Olha pessoal, achei bacana o seu Gilvão Com essas colunazinhas aqui Aqui só foi de tijolo essas colunas, foi seu Gilvão? É tijolo Mas foi bem feita, viu? 50 por 50 Dá 40 40 por 40 Aí no meio colocou aqui, ó Colocou água Né? E aqui, ó Colocou a raçãozinha Como é que o senhor chama essa parte pra botar a ração? É o coxo Coxo, pessoal Eu tô procurando na menta a palavra e esqueci agora o coxo Olha aí O coxo aqui tem um metro Um metro e dez, mais ou menos Aí a coluna são Três colunas, ó Puxou as linhas aqui da parede Aqui tem a forrageira do senhor aqui dentro, né? É Forrageirazinha Vai aqui Puxou uma linhazinha aí Você num seitozinho aí, ó Eita Rapaz, sapinho ali Comprou um bocado de casa ali Os caba do suíte aproveitaram O sapinho fez doação De linha, de telha, de tudo Dá pra fazer um bichinho desse Ah, ah, ah Olha Se eu tivesse comprado um terreno Eu tinha pedido a sapinho Meu amigo sapinho do poço Sapinho Minha coberta dessa casa Vou fazer meu É Como é que chama isso aqui? Cocheira Fazer minha cocheira Cocheirazinha que ele chama, ó Cocheira Agora eu vou tirar essa ideia Dessas colunas, viu? Eu quero ver Ele Tá gado de um lado Gado do outro E eles brigando, né? Querem passar pro outro lado Não passa, não Só botou as linhas aqui no meio Já pra não causar acidente, né? É Porque banho é danado Bizerra é danado Quer passar, quer pular Aí Eu vi uma árvorezinha na internet Aí o cidadão lá Teve pegar uma motosserra Porque o bezerro botou o pescoço lá E ficou enganchado numa forquilha De árvore Aí o cabra teve que cortar a árvore De um lado, né? Com todo cuidado pra não pegar no bezerro Bizerra é danado O leite da vaca preta É o melhor leite que tem Nós estamos em Maria Aqui no sítio a Zé vem A fazenda é abençoada A Jesus digo amém Um abraço, pessoal Você que quer realizar seu sonho Com um hectare, pessoal Você realiza seu sonho Um hectarezinho Você pode começar aí A criar os seus animaizinhos Olha aí É desse jeito Deus abençoe Olha aí E aí E aí Obrigado.